A galera toda pra me ver tretar. Ih, não, rapaz, tô saindo, pô. Não, peraí. Tô negando confronto não, mano. Tô aqui, tô pronto pro fight. Tô aqui, galera. Ih, não, não era aqui não, era lá mesmo. Tá certo, desculpa, eu que não li a quest. Foi mal, foi mal, burrão aí. Talvez nem tem um save aqui. Olá, pessoas, eu sou o Rubidogs, Fernando Jair, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, senhoras e senhores, mais um videozinho aqui no nosso quadro de jogo novo, trazendo pros senhores o acesso antecipado a Tales of Iron. Tô fazendo essa introdução aqui no comecinho, antes de começar a mesma gameplay, só pra agradecer os senhores que me acompanham aqui e que fazem esse canal ter alguma relevância pra receber códigos aqui de jogos que ainda vão lançar. E também agradecer o pessoal da Old Bug, que mandou aqui pra gente testar esse título que vai lançar no dia 16 agora, que é Tales of Iron. É um titulozinho soulslike em 2D de ratinhos muito fofinhos enfrentando sapinhos, muito demoníacos. E bora lá, né, apertar aqui qualquer botão. Não tem um botão qualquer aqui no jogo, mas eu apertei X, cara, espero que dê certo. Começando aqui com o menuzinho todo estilizado aqui, bacana. Tem um menu de extra aqui? Tem aqui em extra. Tá, tem créditos da Old Bug, salve Old Bug, valeu. E aqui é... em memória? Hum... não sei. Tá, em configurações aqui temos controles, beleza, aqui eu vou aprendendo um tutorial, obviamente, vídeo... É, infelizmente não tem. Ó, a legenda tá ligada, mas eu não tô achando a língua. Ó, tem os francês, alemão, espanhol, italiano, polonês. Isso aqui que eu não faço ideia do que seja. Ô, português brasileiro, show! Ih, da hora! Ô, surpresa, não sabia, galera. Na moral, tá eterno louco não, pô. Tá, eu coloquei em PTBR, mas infelizmente ele perde a estética do menu, né, cara? Será que é... é bugzinho? Porque, ó, vocês estão vendo que todas tá em Arial aqui, né? Coisa, coisa, coisa de... Vou olhar clínico de design aqui, ó, temos o coreano aqui, mas, ó, só o inglês tá, em estilozinho bonitão, ó. Olha, olha só, presta atenção. Aí, viu? Troca tudo, ó, poderia tá, né? Não sei, né, pode ser coisa de uma atualizaçãozinha só pra colocar a fonte, porque é só colocar a fonte, né, mano? Não sei. Sei lá também, né, pô? Mas beleza, vamos voltar aqui. Importante já tá em português, mesmo se for Arial ou Comic Sans. O importante é a gente entender, não é não? Vamos lá, iniciar o jogo. Espaço vazio. Boa. Esse aqui, pra caso você aqui não conheça, seja um inscrito recente, é o quadro de jogo novo, né? Um quadro onde eu trago ali um lançamento, alguma coisinha que tá saindo recentemente. Uh, temos história aí. Rats have fought tirelessly, to repel the incessant frog invasions. Peace was only ever short-lived. Until finally, a young monarch rose to power. King Rattus, first of his name, unified the rat kingdoms under one rule, repelling Greenwort and his kind, back to the putrid swamps from whence they came. Crops prospered, families flourished, and the magnificent crimson keep climbed ever higher toward the sky. But as time passed, King Rattus the saviour grew old, and the kingdom vulnerable once more. His people grew anxious, some claiming to perceive a faint odor in the air. Greenwort had returned, with a ferocious vengeance, amassing an army of unfathomable scale. He burned everything in his path, towards the crimson keep. King Rattus gazed down upon his withered claws, barely able to hold the crown. He had little hope wielding a sword. So it was decided, the crown should pass to whiskers new. Arise, young prince, for the kingdom needs a hero. And so, your tale begins. The End É interessante falar também que o narrador do game aqui, ele é o nosso giridíssimo Geraldão, né? Geraldão de Rive aí, se tiver falando besteira e ruba do futuro me corrija, mas acredito que até onde eu lembro das notícias, era ele mesmo que ia dublar o game aí. Esse jogo, ele tá prometendo ali resistência a sapo, resistência a mosquito, resistência a toupeiras e besogros. Besogros, é uma história de besorro com ogro, que droga, hein? Que mundo horrível pra se viver. Aqui é um loadoutzinho pra colocar armaduras, né? Tem um sistema de peso também, bem legal mesmo. Elas são divididas aqui por peso, né? De leve, médio e pesada, mas a gente também tem ali a barrinha do lado do nosso ratinho ali. Temos ali informações do que ela protege, né? Temos um escudo médio aqui, vou colocar o escudo médio, porque o escudo pesado aí tá de sacanagem, o escudo leve tá de sacanagem, né? Colocar o escudo pesado. Temos aqui armas diferentes também, legal. Ih, já temos duas espadas aqui, pô. Tá, o peso ali é obviamente totalmente proporcional ali com o que a gente usa pra dar mais dano, pra se proteger mais, né? Então a gente realmente tem essa preocupação com o peso do nosso personagem, então é bem bacana isso mesmo, bem interessante. Beleza, já tô pronto. Tá, tem que ver meu velho pai. Eu de certo sou o príncipe, né? Muito provavelmente. Tá, aqui é um mapa, da hora. Eita, pá, eita, meu. Eita, perigo, é grande, hein? Nossa, é grande, hein? Tá, aqui é forte e carmezinho. Isso aqui é só forte? Será que tem tipo um mapa geral? Tá, aqui são... Ah, tá, esse é o menu total, né? Beleza, o menu todo. Mas será que tem um mapa... Hum, olha só. Que profundo. Tá, podemos explorar aqui. Circulozinho dá um dash. Ele vai seguir essa pegada 2D aqui. Que a gente sabe que é muito funcional, né, cara? Dá pra fazer jogos ali em uma pegada só usar 2D muito fácil. Muito fácil que eu digo. Muito bem aproveitado, né? A gente teve aí o título que eu tô comentando bastante em live recentemente, que é o Blasphemous, cara. Blasphemous porque a gente teve aí o anúncio dele no Blasphemous 2. Foi jogado lá pra 2023 na Gamescom de 2021. E... É interessante ver como o Hidataka Miyazaki fez realmente uma... Tá, falando aí que eu não posso ir lá agora, que eu tenho que ver o Rei. Beleza? E aqui tá trancado que tem um cadeadaço aqui, né? Tem um cadeado também da minha cabeça aqui. Beleza, olha que bacana lá no fundo, passando. Vai que da hora. Eu gosto bastante desse tipo de jogo 2D. Porque ele demonstra ali o carinho que a galera faz ali. Não vai deixar eu, né? É, beleza. Demonstra bastante o carinho ali com o visual, né? Não só pros personagens, mas também o visual de segundo plano, cara. Eu acho isso muito da hora mesmo. Tá, eu tenho que esperar meu pai até ele tá pronto pra me receber. Acho que sim. Ah, não. Isso aqui salva. Ah, legal. É, Hollow Knight. Hollow Knight total aí. Beleza, o banquinho salva. E agora ele tá falando que o meu pai tá lá. Posso ver ele? Beleza. Subiu ali uma informação do canto superior esquerdo. Vocês perceberam ali? Muito provavelmente deve ser meu HP. Tá, acho que eu tenho que tretar com alguém pra pegar a coroa. Depois eu vou tomar café da manhã. Beleza. Tudo bem. Eu não preciso tomar café da manhã mesmo antes de tretar com ninguém. O quadro de avisos e alguma coisa. Show. Comer alguma coisa aqui antes de tretar, né? Tretar de barriga vazia é o osso. É triste. Ah, que bacana isso. Também tem um sistema aqui de RPG na nossa alimentação também. Que da hora, cara. Tem um sistema de RPGzinho também aqui na comida, né? O que pode dar mais status pra gente. É bem interessante isso. Porque é mais uma raiz. Um alimento básico que eu tive usado em várias receitas. Beleza. É interessante isso porque dá ali uma profundidade a mais pro game, né, cara? E profundidade é sempre o que a gente quer em RPG. Beleza. Frutas. Show. E água. Água fresca. Show. Beleza. Aqui já deu uma informação pra gente. Tá. Aqui o herdeiro para o reino. Deve ser a quest, né? Que a gente tá completando. Beleza. Aqui então, de certo, deve aparecer as quests. E aqui aparece o nosso inventário. Podemos então carregar oito itens aqui. Ou mais. Não sei. É, eu acho que podemos carregar muito item. Ali em cima a gente tem moeda, barra de prata e algum outro tipo de coisa. Algum outro tipo de paranauê. Temos um dashzinho aqui. É muito bem feita a animação, né? Como a gente tava falando então. Como eu tava falando antes, comparando com Blast Firmes. Eu curto bastante esse tipo de jogo. Ô, Carvalho. Curto bastante esse tipo de jogo em 2D. Que mostra um carinho ali do pessoal de... 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 De arte, né? Que não é apenas pras coisas que... Tão na nossa frente. Mas também os elementos de background. Que eu acho sensacional, cara. Quando o jogo faz isso bem feio. Beleza. Agora eu vou pegar minha arma aqui, né? Tá, eu vou criar. Vou equipar. Beleza. Equipei um elmozinho. Seu irmão, o smith, poderia forçar arma e armas para ver qualquer inimigo. Ele poderia fazer algumas para o Reggie. Se o jovem príncipe pudesse encontrar blueprints para um ratão de sua... ...statura. Ah, beleza. Ih, já começou aqui na... Na porradaria já. Ah, que interessante. Tem um counter aqui também. Tá, é um tanto quanto complicado pegar o tempo aqui. Eu seguro. Ah, tá. Quando ele já dá a visãozinha... Não, não é quando ele já dá. Eu acho que é quando ele fica meio distante. Ó, aqui eu fico segurando. É, não entendi muito bem, não. Calma lá. Eu tô vendo aqui que o dash, quando a gente aperta o double tap no dash aqui, ele dá um dash bem maior e a gente dá uma roladinha. Bem interessante mesmo, cara. Tá, aqui. Ah, eu acho que eu entendi. Ah, aqui ensinando aí o double tap no círculo, né? Que dá esse dashzinho carrolado. Muito útil mesmo. Só que não sei se o jogo vai ter uma barrinha de estamina. Mas ele tem um cooldown bem considerável aqui pra usar de novo. Então, nesse caso, não necessita uma barrinha de estamina, né? É só mesmo você perceber ali quando o jogo vai te deixar usar de novo a habilidade que aí você usa. R1 aqui padrão, né? A gente ataca. Bem parecido ali com algum Souls-like que você queira lembrar. E segurando o R1... Segurando o R1 a gente tem um ataque da hora, mano. Tá concentrado. Que é diferente, olha só. Ele tem um pulo mais longo. E é o outro ali que vai mais reto. Isso aqui eu não entendi o que eu tô pegando aqui. Será que eu uso isso aqui pra alguma coisa? Não sei. Não, achei. Bom, aqui acho que já foi tudo feito. Foi tudo feito, meu nobre? Tudo tranquilo? Ah, pra pegar o bagulho? Já peguei o bagulho, pô. Ah, e usar ali... Ah, ok. Isso aqui é um Estus Classic. Legal. Beleza. Então, o meu... O meu cantilzinho amarelo ali é uma poçãozinha de vida rápida. Show. Show. Temos aqui mais uma missão secundária, né? Provação de combate. A área de provação foi preparada. O reino inteiro... Ah, beleza. Isso aqui é a missão principal, né? A missão que eu deveria fazer mesmo. Então, acho que só desci pra cá. Tá tranquilo? Já dou aqui na frente da galera toda pra me ver tretar. Ih, não, rapaz. Tô saindo, pô. Não, pera aí. Tô negando confronto não, mano. Tô aqui. Tô pronto pro fight. Tô aqui, galera. Ih, não. Não era aqui não. Era lá mesmo. Tá certo. Desculpa. Eu que não li a quest. Foi mal. Foi mal. Burrão aí. Provavelmente tem um save aqui. Esse título aqui, ele promete ter combates bem balanceados, né? Assim como um belo Souls-like ali, a gente vai ter chefes. Cada vez mais desafiadores ali. E o combate bem cadenciado ali pra você. Ah, tá. Pra cima aqui eu tiro meus equipamentos. Não sei o que isso pode afetar. E L... Ah, tá. L2 aqui pra frente e pra trás aqui, ó. Direciona o meu paranauêzinho. Show. Tá, tem um banco aqui. E aqui tem um background muito bacana, cara. É muito bem feito ali. Muito bem trabalhado o cenário, cara. Muito bem trabalhado. Você tá doido? Eu gosto bastante desse visual mais medieval, assim, cara. E esse visual mais medieval bonitinho, assim, cartunesco ali. Meio fantasioso, né? Com animaizinhos. Meio que uma pegada mais infantilesca. Mas sem querer parecer pejorativo. Eu acho muito da hora, mano. Beleza, Denis, o irmão. Calma lá. Calma lá, meu querido. Calma lá, tio. Calma lá, mano. Calma, André. A gente é família, pô. Calma lá. Calma lá. O cara veio todo na brutalidade aqui, mano. Eu nem tinha percebido que a Compact já teria começado. O cara já veio aqui na maldade. E queria agradecer novamente aí o apoio que vocês dão aqui aos meus vídeos, né? Eu sei que não é todo vídeo meu aqui que pega um alcance dependendo de uma galera aí. Às vezes o cara gosta de, tipo, só um tipo de vídeo que eu faço. Às vezes o cara não vê os outros conteúdos que eu faço. Ah, droga! Mas eu queria agradecer mesmo a presença de todo mundo que tá aqui. E todo mundo que me apoia sempre no canal, nas lives aí, nos vídeos, nos comentários. E que me proporciona tá crescendo em termos de relevância aqui na plataforma. Pra conseguir trazer esse tipo de conteúdo de jogos ali que, obviamente, eu não teria condição de trazer, né? Então, muito obrigado aí. Muito obrigado a todos os inscritos novos que estão chegando aí. E muito obrigado a produtora aí que eu já mencionei. E vou deixar aí novamente o Twitter dela. Novamente aí pra quem quiser seguir e apoiar o canal aí. Nesse apoio mútuo aí. Seguindo os parceiros aqui eventuais do canal. É nóis! É isso aí, mano. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado por tudo aí. Valeu mesmo. Eu sou o Robidogs. Já gostou do conteúdo? Já sabe, né, pô? Recomendo o canal pra um amigo aí. Na moralzinha, tamo quase chegando a 5 mil inscritos. E seria um prazer ter os senhores aqui, as senhoras. Valeu? É isso aí. Valeu, falou aí. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL